Os ventos fortes desse período provocam muita irritação nos olhos, inclusive a conjuntivite alérgica. Conheça os sintomas agora, no Olho no Olho. Olho no Olho, oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Doutor Aleno, como essa brisa é gostosa? Nesse período as pessoas gostam muito do vento, a cidade fica realmente mais gostosa. Porém, por outro lado, para a oftalmologia não é tão legal, né? Sim, Natália. Nessa época, nós temos a época dos ventos e essa época você traz muitas alergias que vêm junto. Principalmente pelas floradas do caju, nessa época do ano que aproveitam os ventos para atingir a nossa população também. E isso traz muita alergia, que os principais sintomas, principalmente que as crianças, as grandes maioria são afetadas, é a curseira ocular. Então, quando a criança começa a coçar muito os olhos e os olhos começam a ficar vermelhos, já é um sinal. Exatamente. A criança, a mãe tem que ficar observando, porque as crianças, elas coçam constantemente os olhos. Sem coceira nos olhos, não tem alergia. Se a criança está coçando os seus olhos e a mãe observar que os olhos estão vermelhos, aí você pode trazer o médico oftalmologista para ele começar até o tratamento. E, no caso, que se coincidir com essa época do ano, a nossa grande hipótese é a conjuntivite alérgica. Diferentemente da conjuntivite viral, que tem épocas também que aumenta, a conjuntivite alérgica permanece mais constante. Porque se a criança tiver conjuntivite viral, no caso, ela tem aquele período que ela se contamina e melhora. A conjuntivite alérgica, não. O olho fica vermelho por mais tempo. Entendeu? A problema fica indo e voltando. Não, fica direto. Se não tiver um tratamento, a criança vai só piorar, o olho vai ficar mais vermelho, vai ficar coçando muito, pode embaçar a visão. Ela começar a se queixar também de, como se tivesse um corpo estranho no olho dela. Areia, né? Areia, essas sensações de areia. E vai piorando. Se não tiver um acompanhamento oftalmológico, um tratamento, essa conjuntivite não cessa fácil. É mesmo quando trata, ela volta por ser um problema alérgico? Sim, ela pode voltar exatamente isso. Você trata, melhora e tem épocas que ela volta de novo, principalmente nessa época do ano. Quem é alérgico sabe disso. Começou a ventar em Fortaleza, os olhos coçam. E sai algum tipo de secreção, doutor? Pode sair também secreção. O olho fica vermelho, pode embaçar a visão, sensação de corpo estranho. Pode sair secreção, principalmente quando acorda de manhã. E chega ao ponto também da criança, às vezes, até inchar um pouco o olho, porque ela coça tanto que incha os olhos. E o tratamento, como é? Bom, o tratamento, nós fazemos um tratamento com base de anti-histamínicos, anti-alérgicos. Podemos, às vezes, casos mais graves, dar corticoide, colírio em corticoide. E também tem um acompanhamento. Se depender, se o tratamento prolongar, a gente tem que usar outros imunomoduladores, outras medicações, para que ela não use muito tempo o corticoide, que tem os grandes efeitos colaterais. Mas esse tratamento é cada caso. Tem aquelas mais leves, tem aquelas mais graves. E aí a gente tem um médico oftalmologista que está habilitado para ver isso e diferenciar. Iniciar o melhor tratamento possível. Mas uma coisa que ela pode fazer também em casa, a mãe pode fazer em casa, é no caso de animais, pelo de gato, pelo de cachorro, evitar animais, flores dentro de casa, dormir com ventilador, ar-condicionado, tem que ser limpos, pelo menos uma vez por semana. Evitar de se dormir de rede. Eu pego muita criança se dorme de rede e aquelas redes grossas que soltam pelos. Evitar isso, pode fazer higiene dos oculares com shampoo neutro. E no caso de quando for enxugar os olhos, sempre enxugar com lencinho, descartável de papel. Evitar pano. A mãe evitar de varrer a casa. Dá mais preferência a pano molhado, para evitar que suba a poeira e piora a alergia dos seus filhos. E quando é bebezinho mesmo? Quando é bebezinho, a gente, o médico vai observar, existe também tratamento com colíris, para a criança também, dependendo do grau. E pode ser lavado também com shampoo neutro, sem problema nenhum. Pode passar? É contagioso? Não, a conjuntivite alérgica não é contagiosa. É do próprio organismo da pessoa que desenvolve isso, uma reação exacerbada do próprio organismo dela. Isso aí não tem nada a ver com... de contágio, não tem. E para diferenciar das conjuntivites virais e das conjuntivites bacterianas, no caso, é pela secreção que é pouca. É o olho mais vermelho e que coça. Aí o senhor falou algo bem importante aí, que é a questão da higienização do olho, né, doutor? Tem que lavar direitinho. O senhor falou com sabão neutro. Shampoo neutro, né? Pode usar soro, é melhor usar água gelada, como é que é? Bom, pode ser feito com soro gelado também. Algodão ou não? Não, algodão nada que tenha fibras, que solte, que pode piorar o caso até no caso. No caso da toalha, né, também? Exatamente. Então é melhor um lencinho de papel, limpa. E evitar usar a mão, porque a gente sabe que a mão irrita, né? Até pode infeccionar o olho. É, quando as mães forem fazer esse tratamento nos seus filhos, é indicado até que ela lave bem as mãos. E a própria criança, evitar de ficar pegando, né? Mas não tem... É um pouco difícil pra criança. É, pra criança não tem jeito. Ela vai sempre coçar os olhos. Se não começar o tratamento, é essa coceira que pode ir lesionando a córnea dela. Pois é, quais são as consequências se isso não for tratado? Olha, isso pode formar uma úlcera na córnea. É comum, às vezes, a criança ter conjuntivite, não é tratado, começa a coçar, começa a formar as papilas na conjuntiva, vai friccionando e vai soltando reações, substâncias inflamatórias, devido à própria inflamação da conjuntivite, e que vai lesionar a córnea. Pode gerar uma úlcera na córnea, que é uma coisa grave. Então, todo mundo aí atento. Doutor, muito obrigada, então, pelas dicas aqui no programa. Todo mundo curtindo esse ventinho, essa brisa maravilhosa e sem problemas na visão. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho